Bomba do C10, oficial Coração gelado Não prometo amor Porque eu sou safado Fã da putaria Cheiroso, trajado Cheio dos esquemas Fogo JPZ Sobre nome e problema Eu sei que você gosta Isso não é defeito A culpa não é minha Ter nascido desse rei Cheiroso, trajado Cheio dos esquemas Fogo JPZ Sobre nome e problema Sei que você gosta Isso não é defeito A culpa não é minha Tem nascido desse jeito Ui Ai, ai, ai Ramonzinho No beat E o diabãozinho da cachoeira Meu patrão Ai Não prometo amor Porque eu sou safado Fã da putaria Coração gelado Coração gelado Não prometo amor Porque eu sou safado Fã da putaria Cheiroso, trajado Cheio dos esquemas Fogo JPZ Sobre nome e problema Eu sei que você gosta Isso não é defeito A culpa não é minha Ter nascido desse rei Cheiroso, trajado Cheio dos esquemas Fogo JPZ Sobre nome e problema Sei que você gosta Isso não é defeito A culpa não é minha Ter nascido desse jeito Me chama de putão Me chama de putão Que eu sou seu putão Me chama de cachorro Que eu sou seu cachorrão Me chama de putão, que eu sou seu putão Me chama de cachorro, que eu sou seu cachorrão Cheiroso trajado, cheio dos esquema Cucu J.P.Z, subi não me problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido esse jovem É o Japãozinho, o Rap dos Paraná Show O saia bonitinho, fala só bonitinho, meu amigo Eu já consigo aquela churra, churra Ela chegou toda bonitinho Balaçando a bunda com a saia bem curtinha Ela chegou toda assanhadinho Balaçando a raba com a saia bem curtinha E eu de longe a vestir essa dona Vou tomar coragem pra levar ela pra casa E eu de longe a vestir essa dona Vou tomar coragem pra chamar ela pra casa Tapão na raba, tapão na bundinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, tapão na bundinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, tapão, tapão na bundinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, tapão na bundinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela chegou toda bonitinha Falançando a raba com a saia bem curtinha Ela chegou toda sonhadinha Falançando a raba com a saia bem curtinha E eu de longe a vestia sadanátil Toma coragem pra chamar ela pra casa E eu de longe a vestia sadanátil Toma, eu vou chamar Rapão na rapê, tapa na bonita Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na raba, balança a bonita Eu quero ver a cor da sua calcinha 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 Tô trazendo de pé fumar E muito louco, portando kit caro hoje, opa, tá chavoso Mal intencionado, no pique cachorrão Bebê se vacilar, toma mordida no mundão Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha De ladinho, de ladinho, toma mordida novinha Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha De ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinho Vai ser colocadinha nas novinhas, safadinha De ladinho, toma mordida na bundinha, safadinho Que é que é isso, Tiaguinho, o CD, eu e a Barzinho O Brabo, os Flores da Mundinha, Simão, Ramon no Beach Que é que é isso aí Tô carregado e perfumado, e muito louco, portando kit caro hoje, opa, tá chavoso Mal intencionado, no pique cachorrão Bebê se vacilar, toma mordida no mundão Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha De ladinho, de ladinho, toma mordida novinha Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha De ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinho Vai ser colocadinha nas novinhas, safadinha De ladinho, toma mordida na bundinha, safadinho Eu e a pãozinho da caixa, o brabo dos paladinho Já vi o CD, Black CD, come juntei Amor, 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 Amor Solta o solinho da mandraga Chama Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gamado, ela é diferenciada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gamado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Eu disse ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Ela topa qualquer parada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gamado, ela é diferenciada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gamado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Eu disse ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Ela topa qualquer parada Eu já pôs vindo a cachoeira, é da mandraca Eu já pôs vindo a cachoeira, é da mandraca Tô viciada, é da mandraca Que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar má Eu vou me dar má É que ela tem aquela sentadinha Gostosinha, diferente Você é diferente A pedra é diferente De todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Espere em sorrir Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Eu caí Mas se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se quiser Eu acorde Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu vou me dar má Eu vou me dar má É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente até das diferentes E de todas as bocas a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência ou guiei Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Mas se você ligar, uma dança picadinha É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho, o cara dos paredão Ô 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 dê Ele jamais te amou É a Pãozinho da Cachoeira? Bolino maluco Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por faltar do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por faltar do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Seu coração é meu parceiro, eu não queria do repertório Alô Lucas, essa música é da Recordinha Vamos junto Rabão do Beach Quem é que é isso? Quem é que é isso? Quem é que é isso? Meu rapãozinho da Cachoeira Quem é que é isso? Para então pegar só Chego no WhatsApp, uma localização Uma farra maluca na fazenda do patrão Votaria tá rolando, rive no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado Chego no WhatsApp, uma localização E uma farra maluca na fazenda do patrão Votaria tá rolando, rive no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado E vai se papapá, paridão em desmantelo A novinha vai descendo no balanço da sabino Vai se papapá, paridão em desmantelo A bichinha é tão descendo no balanço da sabino E vai se papapá, paridão em desmantelo A liga tá descendo no balanço, dança, vira o baixo, papapá Maridão e de mantida, a morena vai descendo no balanço Chego no WhatsApp, uma localização De uma farra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando rir no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado Fico no WhatsApp, uma localização Uma farra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando rir no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado E vai se pá, 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 paridão e desmantelha Novinha vai descendo no balanço E vai se pá, 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 paridão e desmantelha Novinha vai descendo no balanço dessa vida E vai se pá, 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 de paridão e desmantelha A bichinha tão descendo no balanço dessa vida Pá, 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 paridão e desmantelha Chama, chama, chama que hoje eu tô daquele jeito Elas tão daquele jeito, o desande tá formado E é que é isso? Eu vinha do piseiro, saí da raquinha O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, deita colou de rapariga A putara e a fã, no meio da fria Eu vinha do piseiro, saí da raquinha O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, deita colou de rapariga A putaria foi grande, no meio da pise Eita, que desmantelha, e da bondaria Vamos descer pra empurrar que acabou a gasolina Eita, que desmantelha, e da bondaria Desce pra empurrar que acabou a gasolina Eu vinha do piseiro, saí da raquinha O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, deita colou de rapariga A putaria foi grande, no meio da piseira Eu vinha do piseiro, saí da raquinha O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, deita colou de rapariga A putaria foi grande, no meio da piseira Eita, que desmantelha, e da bondaria Vamos descer pra empurrar que acabou a gasolina Eita, que desmantelha, e da putaria O cabaré foi grande, no meio da piseira Eita, que desmantelha, e da putaria Desce pra empurrar que acabou a gasolina Eita, que desmantelha, e da putaria O cabaré foi grande, no meio da piseira Eu vinha do piseiro, saí da casa Eita, que desmantelha, e da bondaria Hoje é dia de curtição Mais tarde lá ou lá Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que eu vou patrocinar Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar É dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que eu vou patrocinar Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar Bota cachaça pra da unha Hoje tem desmantelha E era o pé de alinha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhecer o dia Bota cachaça pra da unha Hoje tem desmantelha E era o pé de alinha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhecer o dia É o Japãozinho Rabo no beat, hein Mais um sucesso do Japão Hoje é dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que eu vou patrocinar Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar É dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que eu vou patrocinar Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar Bota cachaça pra novinha Bota cachaça pra novinha O jeito nem desmantelo E era o pé de alinha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhecer o dia Bota cachaça pra novinha O jeito nem desmantelo O jeito nem desmantelo E era o pé de alinha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhecer o dia Bota cachaça, menino É o Japãozinho da Cachoeira Ramo no beat, hein Faz o sucesso do Japão Yeah Que é isso, hein Foi Opa, cabaré, bebê Bora, Japãozinho da Cachoeira Sim, bora, Paulo Pedrosa Meu patrão Chama Conheci uma novinha Na fachada vaqueada Ela é safadinha Ela é muito assanhada Ela já veio Me seduzindo Rebolando a raba E encolchando no menino Ela me chamou No rao a rao Vamos pro seu carro Que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro Com vidro todo fechado Você remendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você remir Vai ser dentro do meu carro Com vidro todo fechado Você remendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemir Bora, meu parceiro Japãozinho da Cachoeira Sim, bora, meu parceiro Paulo Pedrosa Tamo junto, meu irmão Chama na bola, meu patrão Conheci uma novinha Na festa de vaquejada Ela é safadinha E muito assanhada Ela já veio Me seduzir Rebolando a raba Encostando no japonzinho Ela me chamou Pro rala rala Vamos pro meu carro Que eu vou te pegar safada E vai ser dentro do meu carro Com vidro todo fechado Você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemir Dentro do meu carro Com vidro todo fechado Você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemir É o Japãozinho da Cachoeira Paulo Pedrão Pra tocar no Cachoeira Chama aí Ui 3 horas da manhã Te liguei embriagado Tu me atendeu O que do que é safado Calma aí amor Não desliga agora Abre o portão Carreiro Que eu tô aqui fora Tô querendo conversar Conversa que nada Tu tá com saudade Do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversa que nada Tu tá com saudade Do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talento Deixa eu entrar E botar tudo pra dentro Eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talento Deixa eu entrar E botar tudo pra dentro Tu não vale nada E eu muito menos Tu não vale nada E eu muito menos Então eu sinto o travo Naquele movimento Então eu sinto o travo Naquele movimento Simbora José Alô meu bar do Cusco Coelho do Brasil Simbora do Marcelo Vitor França Tamo junto Meu irmão É o Japãozinho da Cachoei 3 horas da manhã Te liguei Embriagado Tu me atendeu O que tu quer sacado Calma aí amor Não desliga agora Abre o portão Cachoei E eu tô ao que for Tô querendo conversar Conversa que nada Tu tá com saudade Do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversa que nada Tu tá com saudade Do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talento Deixa eu entrar E botar tudo pra dentro Eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talento Deixa eu entrar E botar tudo pra dentro Tu não vale nada E eu muito menos Tu não vale nada E eu muito menos Então sinto o travo Naquele movimento Então eu sinto o travo Naquele movimento Meu rapãozinho da Cachoeira O bravo dos paridão Porra Moru Piche Chegou excitada a balança da raba Toda a indecente de pod na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave Coloca no talo esse paridão Chegou excitada a balança da raba Toda a indecente de pod na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave Coloca no talo esse paridão Grave bateu bunda no chão Não para não, não para não Grave e bateu bunda no chão Vai vai, não para não, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Vai vai, não para não, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Grave e bateu bunda no chão Não para não, não para não Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pó e na mão desce o combo de gin Aumenta esse grave e coloca no talo esse paredão Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pó e na mão desce o combo de gin Aumenta esse grave e coloca no talo esse paredão Grave bateu bunda no chão Não para não, não para não Grave bateu bunda no chão Vai vai, não para não, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Vai vai, não para não, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Grave bateu bunda no chão Não para não, não para não O Japãozinho da Cachoeira O Japãozinho da Cachoeira Coriga tá ficando de novo O Japãozinho da Cachoeira No patrão, em nome de sua música É o que diz, sua música .com.br Aquele jeito, hein? Foi novinha, safadinha Hoje é dia de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu e deixa o botaradão Foi novinha, safadinha Hoje é dia de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu e deixa o botaradão Desce igual o perigão Desce igual o perigão O novinha zavadinha hoje é dia de beber Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o voo estaradão O novinha zavadinha hoje é dia de beber Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o voo estaradão Desce igual o perigão Desce igual o perigão É o Japãozinho da Cajuru Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no catinho do abato Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E vai mandar mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota compressão E eu te dou tomar gostosa lá pra dar no meu colchão Ela me pede E bota compressão E eu te dou tomar gostosa lá pra dar no meu colchão E vai ser Fla, 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 que bom Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse Fla, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo E o Japãozinho da Cajuru Ela gosta de escutar A lampadinha do rumbo Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no catinho do abato E eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E manda mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota compressão E eu te dou tomar gostosa lá pra dar no meu colchão Ela me pede E bota compressão E eu te dou tomar gostosa lá pra dar no meu colchão E vai ser Fla, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse Fla, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse Fla, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse Toma, 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 toma no rumbo Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu e a fãzinho da Cachoeira Ramando o beat Eu e a fãzinho da Cachoeira Nego de ar, nego de ar Vou logo avisando Não vai se emocionando Que eu sou da puta rir É muita loucura Quando ela me procura Querem dos adios Sou, 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 sou do mesmo Sou porra louca mesmo Treinado na cachurrada No bonde do desmanteiro Sou, sou, sou do mesmo Sou porra louca mesmo E se quiser um romance Não deixa e vem que está cheio É só sentar, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito Tem papo pra todo mundo É só sentar, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito Tem papo pra todo mundo Faz a filhinha E vem uma de cada vez Aonde senta uma Senta duas Senta três Faz a filhinha E vem uma de cada vez Onde senta uma Senta duas Senta três Nego de ar E o japonzinho Tô logo avisando Não vai ser bolsou tanto Que eu sou da putaria É muita loucura Quando ela me procura Querem dos adios Sou, sou, sou do mesmo Sou porra louca mesmo Treinado na cachurrada No bonde do desmanteiro Sou, sou, sou do mesmo Sou porra louca mesmo E se quiser um romance No netflix tá cheio É só sentar, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito Tem papo pra todo mundo É só sentar, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito Tem papo pra todo mundo Faz a filhinha E vem uma de cada vez Onde senta uma Senta duas Senta três Faz a filhinha E vem uma de cada vez Aonde senta uma Senta duas Senta três É o japonzinho da cachoeira O braço dos vagabundos Simbora, nego, jack É o partido que matou Estourou, vem Pra cima, vem Toma Tudo recém largado Sai pra viver Pra tentar superar Tentar te esquecer É só olhar o bico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém viu, ninguém sabe Mas já sei quem vai falar a verdade E aí, Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo E aí, Siri, o que é que eu faço agora? Se tiver em pé Sinta e chora Se tiver em pé Sinta e chora Se tiver em pé Sinta e chora Vamos levar de Ramona no beat Que que aí? É o japonzinho da cachoeira Me patrão Chama E todo recém largado Sai pra viver Pra tentar superar Tentar te esquecer É só olhar o bico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém viu, ninguém sabe Mas já sei quem vai me falar a verdade E aí, Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo E aí, Siri, o que é que eu faço agora? Se tiver em pé Sinta e chora Se tiver em pé Sinta e chora Se tiver em pé Sinta e chora Macajá Lembra dessa mulher ali Ô mulher barbinha Me ajude, Siri Ui O japonzinho da cachoeira Caribe e riz Chão E aí, japonzinho da cachoeira Caribe e riz A banda da mulher goleira Chama, papai Canta com o japonzinho do paredão aqui Assim Vou me envolvendo com teu espelho E os lábios são tão belos Não quero apenas sexo Sexo é muito bom Mas não é tudo Meu amor Te enche de amor Essa noite é o que eu quero Quero te tocar E beijar logo a sua boca Vou te deixar louco Essa noite é o que eu quero Penso por favor Não maltrate o japonzinho O mulher goleira Chega vem pra cá Que o rubó tá no seu fogão O mulher goleira Vamos dar um rolê No cão No celtinho do japonzinho Meu amor perfeito, cheguei para revê-la Doida, quero um beijo, sexo quero, quero Hablar de corações, e tem mais amores Essa noite só tem que eu, quero te tocar E desalabuto boca, e vestir a roupa Entrar no clima pouco a pouco, sexo quero, John Você é meu amor perfeito Oh mulher roleira, chega vem pra cá Que eu vou botar cabelo nas quengas Oh mulher roleira, chega vem pra cá Que eu vou botar cabelo nas quengas Agora dá-se chão Tchau, 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 tchau Agora dá-se chão Tchau, 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 tchau Daquele jeito Já tôzinho da caixa e vira do padrão Já tôzinho pra tocar do paredão O nome dele é Ramon Lubit Estorou o poupão Ela é safada pra caralho Ela é safada pra caralho Ela é safada pra caralho Chegou a sexta-feira e eu tô sozinho em casa Não tinha o que fazer, liguei pra novinha safada Passei uma proposta de cara Ela aceitou, hoje a noite é de prazo E é só botada sem amor Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E a danada pede mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão Ela geme pedindo mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E ela geme pede mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho Falei no ouvidinho Já põe o zip de burro O mulher é safada Chegou a sexta-feira E eu tô sozinho Em casa Não tinha o que fazer, liguei pra novinha safada Passei uma proposta de cara Ela aceitou, hoje a noite é de prazo E é só botada sem amor Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E a danada pede mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão Ela geme pedindo mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E a danada pede mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão Ela é longe me pedindo mais É a danada pede mais E eu tô tapa no rabão E eu tô tapa no rabão Já desliguei o meu coração E a noite se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Cachurrada, farra e paredão Já desliguei o meu coração E a noite se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão A navi do japa Que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só Ai, Xanachá Ai, Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tá botando pra gerar É só Ai, Xanachá Ai, Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tem que botar em pra gerar Eu e a cozinha E aí Cachurrada, farra e paredão Já desliguei o meu coração E a noite se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Tchou Tchou A navi do japa Que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só Ai, Xanachá Ai, Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tá botando pra gerar É só Ai, Xanachá Ai, Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tem que botar em pra gerar Ai, Xanachá Ai, Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tá botando pra gerar Que que é isso, hein? Rabão do brincha Estourou Eu e a cozinha da cachoeira O raco dos paredão, Mene Ele é foda Ele é foda, quer que aí Eu disse é, não é foda, é sensacional Ela faz coisas absurdo, me deixa maluco, passando mal, por quê? É que ela tem uma sentada diferente, um jitinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda, com ela rua loucura, ela só quer transar É que ela tem uma sentada diferente, um jitinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda, com ela rua loucura, ela só quer transar Tu disse é, ela é foda, menino Tu disse é, ela é foda, é sensacional Ela faz coisas absurdo, me deixa maluco, passando mal, por quê? Tu disse é, ela é foda, é sensacional Ela faz coisas absurdo, me deixa maluco, passando mal, por quê? É que ela tem uma sentada diferente, um jitinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda, com ela rua loucura, ela só quer transar É que ela tem uma sentada de ferrete Do juizinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar É evidente que ela é foda E se ela é foda, é sensacional Meu rapãozinho, a rasteira por pau Até amanhã cê o dia Guububububu, guabuva, guabuva Chão Guububububu, guapuva, guapuva Pra novinha viga maluca Ela gosta de dançar, balançando a bunda Guubububububu, guapuva, guapuva Pra novinha viga maluca Ela gosta de mexer, balançando a bunda O piseiro começou e a novinha viga luca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boquinha O piseiro começou e a lourinha vindo louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca E vi ela bocada até amanhã sem o dia Eu botava, ela remia, tome, tome, putaria E vi ela bocada até amanhã sem o dia Eu botava, ela remia, bota a porta, a novinha Rucuru, cura, cura, a novinha fica maluca Gosta de dançar, mexendo a bunda Rucuru, cura, cura, a novinha fica maluca Ela gosta de mexer, balançando a boca Rucuru, cura, 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 a novinha fica maluca Ela gosta de dançar, balançando a bunda Rucuru, cura, 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 a novinha fica maluca Ela gosta de mexer, balançando a bunda O piseiro começou e a novinha vindo louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca O piseiro começou e a lourinha fica louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca Eu envia ela bocada até amanhã sem o dia Eu botava, ela remia, tome, tome, putaria E vi ela bocada até amanhã sem o dia Eu botava, ela remia, tome, tome, va Rucuru, cura, 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 a novinha fica maluca Ela gosta de mexer, balançando a bunda Rucuru, cura, 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 a bichinha fica maluca Aquela góia de dança Vá! Rucuru, curru, curru É o Gia Tózinho Rucuru, curru, curva, curva, curva Chegou! Aquele Gia É o Gia Tózinho da Cajirinha do Patrão Essa vai pra morana mais gostosa do Brasil Uiu, uiu Chora, bolubim O morena deixa de ser maluco E se teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha deixa de ser maluca E se teu rebolado tá me levando à loucura Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo e o pai dando aquele trago O morena deixa de ser maluco E se teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha deixa de ser maluca E se teu rebolado tá me levando à loucura Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Eu puxo seu cabelo e tu me chama de safado Ui, ui, ui Eu e a pãozinha Essa vai pras morenas mais gostosas do Brasil Eu e a pãozinha da Cachoeira Minha galega vai me matar Alô meu bato cuscuz E piagorim Eu e a pãozinha da Cachoeira Tô me sentindo carente Luz nunca mais te ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da quica da malvada Tá assentada, malvada gostosa e animando Saudade da tua voz saliente Falando e descendo Bota vai, bota vai, bota vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Tua remida é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Tua remida é bom demais Tô me sentindo carente Pois nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto bota do terror Saudade da quica da malrada Da cena da malrada gostosa em animar Saudade da tua voz aliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você seta Com essa cara de marreta Você é boa animar Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma olhada perigosa Eita, bicha, bota, moleque Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No vidinho você faz Japãozinho, papai Eu gosto quando você joga Com uma olhada perigosa Você gosta das animais Chora bebê É o rapãozinho, rapãozinho E ele, Felipe Amor, e tamo junto, que é que aí, Ré São Papá Oi E aí, rapãozinho, o braço dos paredão, menino E o Ju é dia de farra, dia de bebedeira Avisou pra geral que o Ju tem bagaceira Vai te curtir, são várias novinhas jogando Cuiabão Ó o corpo pra cima e o rodão no chão E o Gi é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que o Gi tem bagacê Vai ter condição, várias novinhas jogando a vitão Com o gobo pra cima, rebola no paridão Everybody join, everybody have a real blood snack Rrra, mano, bicho Everybody join, everybody have a real blood snack O Gi vai ser o Gi, o Gi vai ser o Gi Everybody join, everybody have a real blood snack E eu vou pegar todas as, vou pegar todas as Everybody join, everybody have a real blood snack Capãozinho da Cachoeira Chama no piseira É pra bater no paredão, papai E o Gi é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que o Gi tem bagaceira Vai ter condição, várias novinhas jogando a vitão Com o gobo pra cima, e o gobo não nos dá E o Gi é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que o Gi vai ter bagaceira Vai ter condição, várias novinhas jogando a vitão Com o gobo pra cima, e o gobo não nos dá Everybody join, everybody have a real blood snack Yeah, que aí? Everybody join, everybody have a real blood snack O Gi vai ser o Gi, o Gi vai ser o Gi Everybody join, everybody have a real blood snack Everybody join, everybody have a real blood snack E aqui aí? Everybody join, everybody have a real blood snack Rrrrrra Moro Beach aí Bracellby Essa vai tocar no party não Da Grax, se bora, riga no som Certinha Cabelo Uh Eu e a bolsa ainda Cachoeira Balança, 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 balança de pôr Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama Ou chama todos com datinho Pra fazer a putaria Hoje é rape, é piseiro Dia de fazer o Gi Dia de virar lito, beijar e fazer amor Abusão do paredão, minha putaria Comecei Vai, água, bala, cega Vamos dar uma tia É lá de bobeira Espere, barra, bala, bala, cega Como trepa, dia, em paredão, minha putaria Coisa, barra, aliança, pala, cega E vai, água, bala, cega Como trepa, dia, em paredão, minha putaria Vem, tenha, pa, Wishim Espere, barra, bala, cega E vai, água, bala, cega Como trepa, dia, em paredão, minha putaria Hoje é dia de bagaceira, de chama a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha, de fazer besteira Eu já chamei os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é reino, é piseiro, dia de fazer orgia Dia de virar lito, feijar e fazer amor A produção do paredão que a putaria começou Dia de bagaceira, de balançar a rabadinha, de balançar a rabadinha Dia de bagaceira, de balançar a rabadinha, de balançar a rabadinha Dia de bagaceira, de balançar a rabadinha, de balançar a rabadinha Dia de bagaceira, de balançar a rabadinha Dia de bagaceira, de balançar a rabadinha, de balançar a rabadinha Dia de bagaceira, de balançar a rabadinha Eu levei uma novinha pra conhecer meu barra A cama é velhinha, mas dela eu faço estrago Falei no vidro dela, novinha, remei baixinho Mande o travesseiro pra dar conta o vizinho Falei no vidro dela, novinha, remei baixinho Mande o travesseiro pra dar conta o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Quando a brava aqui descer, até sua cama vai gemer Eu disse nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque O barraco acordando e ela vem Nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque O barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Eu levei uma novinha pra conhecer meu barra Mande o travesseiro pra dar conta o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Quando a brava aqui descer, até sua cama vai gemer Eu disse nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque O barraco acordando e ela perde do repé Nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque E ela pene do repé Vai bebê Salta na pegada do repé Comprar os paredão Em nome do sol, busca a récord Essa música é a roupa do gol O que é? Que jeito é? Eu ia lá hoje Eu quero ver tu balançar Eu quero ver tu swinga A nova dança da galera Todo mundo vai dançar Eu quero ver tu balançar Quero ver tu swinga A nova dança da galera Todo mundo vai dançar Olha que a macharada quer A mulherada adora Eu quero ver tu balançar Na dançada bota a bota Olha que a macharada quer A mulherada adora Eu quero ver tu balançar Na dança da bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota É na dança do bota bota DJ Marcina Buscar resgatão, parça Gostada do bado federal, bado paridão Bota, 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 bota bota, 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 bota menina, que que é isso? bota, 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 bota quero ver tu balançar, na dançada do bota, bota, rabãozinho é o garafãozinho da cachoeira, pra bater no paredão menina alô meu parceiro Rafa molt, tamo junto, Rafa é o morto Suzumei, meu parceiro Vidal Veículos, tamo junto Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Linda, gostosinha, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a galeguinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão, vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Admirando o seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o seu jeito de dançar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a galeguinha pra dançar Junto com o Japão, vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a moreninha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão, vamos dançar Não deixe a galeguinha pra dançar Se ela der um fora em você É o Riavãozinho que vai merecer É o Riavãozinho do Binho Que que é isso? Se bora que o parceiro Rafa importa É pra bater na parede E sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora está sem jeito Não posso mais rogalar Que esse amor Que invade meu coração Por favor Eu tô daquele jeito Queimando feito o cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se tique desse Nossa amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar Eu vou te dar o que quiser Porque esse tique desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo, eu quero essa novinha E o Japãozinho vai buscar Sem querer eu comecei a me apaixonar Por você, agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor que invadiu meu coração Por favor, eu tô daquele jeito Queimando o peito no cão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque esse tique desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo, eu quero essa menina Eu vou te dar o que quiser Porque esse tique desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero, eu quero essa novinha E o Japãozinho vai buscar Cibão 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 Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, agonia que daí passa Feito brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a ouro Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Coneal que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito, amor Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Segura Flávio Zé O rei do chão E o japonzinho da Cachoeira Na minha casa tá sobrando espaço Guardei menino em um pedaço E reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra todo na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diventa E nesse fleque você bota as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diventa E nesse fleque você bota as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Pode vir de mala e cuia, amor Pode vir de mala e cuia, amor Eu não vou pra nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai se maltratar Por ninguém Ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Eu guardei um pedaço E reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra todo na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte E nesse fleque você bota as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte E nesse fleque você bota as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Eu não vou pra nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém E no Pode vir de mala e cuia, amor Eu não vou pra nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém E no Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Vai trair o marido Vai trair o marido Em pleno shopping motel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Moça linda Moça linda, por favor Guarde tudo esse amor pra um rapaz Dá vergonha Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Vamos levar de Eu sou o japonês O bravo Dos varela Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar, vamos pegar um primeiro avião Com destino a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar, vamos pegar um primeiro avião Com destino a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Pensa em mim, chore por mim 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma